Boa noite, amigos policiais, bombeiros, simpatizantes do blog. Estamos aqui mais uma vez para mais uma revista eletrônica. Estou antecipando um pouco a minha revista eletrônica, por causa que eu tenho que fazer um exame amanhã e tenho que ficar sedado. E eu passo uns dois dias meio grog, então estou antecipando aqui em respeito aos senhores que acompanham o meu blog há muito tempo. Não posso deixar de gravar a revista e falar dos acontecimentos que têm acontecido diariamente com relação à segurança pública, às nossas promoções e etc. Então, aqui gostaria de primeiramente parabenizar os nossos companheiros que estão sendo promovidos. Parabéns a todos e fico feliz porque isso foi uma luta, uma conquista na Lei 12.086, onde com a proposta da Associação do Subtenente Sargento Parmil, que através da minha pessoa nós conseguimos aumentar o quadro dos subtenentes-agentes, que era de 1.600 para mais de 7.000 subtenentes-agentes, o que vem proporcionando essas promoções até hoje. Fico feliz com os companheiros que estão sendo promovidos. Mais uma vez, meus parabéns. E vocês que são subtenentes-agentes, vamos associar a associação que te representa. Nunca deixou na mão, estamos lutando mais uma vez para a ampliação de quadro, auxílio na atividade, auxílio moradia, a reestruturação da carreira. Então, a gente nunca deixa de lutar. O dia que o nosso policial entender que a associação trabalha como se fosse um sindicato da categoria, aí nós vamos conquistar muito mais coisas lá para frente, muito mais benefícios para todos nós. Só pegar o exemplo dos oficiais. Associação dos oficiais, 90% dos oficiais são sócios dela. A de subtenentes-agentes, se pelo menos a metade fosse sócio, nós teríamos uma potência hoje com relação às associações dentro da PM. Mas, tem companheiros que não pensam assim, a gente tem que pegar e respeitar a opinião de cada um. Então, companheiros, mais uma vez parabéns a você que foi promovido e gostaria de falar da questão da redução do interstício. A redução do interstício hoje tem me preocupado por causa de quê? Simplesmente porque reduziu o interstício só dos praças agora. Foi mesmo? Reduziu o interstício dos praças e não reduziu dos oficiais que o OPMA, pelo menos de segundo-tenente, primeiro-tenente que tem vaga para capitão, tem vaga para cima. Então, o que vai acontecer? Isso está sendo um pariativo. Todo comandante que entra, reduz em 75%, depois parece que a coisa esfria. Então, o que vai acontecer? Quando chegar em dezembro, com a não redução do interstício dos oficiais do OPMA, o quadro de subtenente vai estar completo, quase não vai ter promoção. Então, vai continuar o quê? Travando. Novamente vai ficar travado. E nós tínhamos solicitado isso, que fosse reduzido, para essas vagas que fossem abrindo em dezembro, inclusive que a gente iniciasse um show, a gente já prevendo isso aí, para as vagas começarem a abrir para trás, para primeiro sargento, para segundo, quando chegasse em dezembro teria mais vagas. Mas da forma como foi feita aí, não vai adiantar muita coisa não, vai parar. Então, nós só temos uma saída neste momento. É encaminhamento da reestruturação. Temos que lutar imediatamente. Pato, qual é a reestruturação? Não sei. Fala-se tanto em reestruturação, do comando, do patrício, nós já entregamos uma, já cansei de falar isso, tem dois anos, não foi para canto nenhum. Então, nós temos que cobrar que alguma coisa vá para frente. Se é que nós queremos ter algum benefício ainda este ano. Porque o ano que vem é ano de eleição. Não se pode dar reajuste. Ah, pode até março, não sei o quê. Desde que seja encaminhado algo este ano. A reestruturação é para ter sido apresentada no dia 25 de agosto, não foi. Ficou agora que o mês de setembro, não foi. Já estão se dizendo para no ano que vem. Então, só empurrando com a barriga. Agora, se você não sair da sua casa e vir lutar conosco, para a gente fazer pressão para que as coisas andem, aí nós estamos enrolados. Aí nós estamos enrolados. Não adianta ficar reclamando, não, dentro de casa, não. Inclusive, eu estava olhando uma matéria no jornal. Eu até peguei o jornal aqui. Tinha comprado o jornal do Correio Brasilense e do Jornal de Brasília. Eu não vou buscar, que está um pouco distante. Mas a do Jornal de Brasília fala da tática do Agnello com relação aos fakes. Fica contratando o fake para entrar na rede social, para ficar batendo nos adversários políticos dele. E dentro da PM, nós temos a mesma prática. Essas pessoas também estão aqui dentro da PM. Eles entram nas redes sociais como fake, nas comunidades, e desmotivando você no ir, falando mal de mim, falando mal dos companheiros que estão no movimento. Enfim, meia dúzia de fake que cria mais três, quatro fakes e fica falando como se fosse muita gente ali. Inclusive, criando pesquisa eleitoral, que não está sendo feita dentro da PM, com blogs que não tem nada a ver com a gente. Não foi feita pesquisa nenhuma dentro da PM. Então, essas pessoas querem tumultuar. Coloca um assunto que não tem nada a ver, o cara vai discutir a minha religião, falando do meu testemunho na igreja. Eu gostaria de falar para você, cidadão, você tomar cuidado, que com as coisas de Deus não se brinca não. Certo? A mão de Deus é pesada. Eu sei do compromisso que eu tenho com Deus. Agora eu não sei qual é o seu com ele. Certo? Fica brincando não. Quando eu dou um testemunho na igreja, é para glorificar o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Certo? Não é para ficar de chacota nas redes sociais não. Muito cuidado com isso. Estou te dando conselho. Certo? Então, as vagas do Chohen disseram que ia ser o Patrício lançou um informativo, né? Informando que ia ser 150 vagas, três turmas de 150, 450. Olha, companheiro, até agora a informação que eu tenho do comandante é que só vai as 52 vagas que estão em aberto. Aí não é possível, mas vamos engolir mais uma mentira do nosso deputado. Mais uma vez vai vir com mentira para a categoria. Agora eu não entendo como é que as pessoas ainda ficam acreditando, né? Nesse tipo de colocação. Se o governo não cumpriu as 600 as 600 habilitações que eram possíveis lá atrás, até agora não cumprir, vai cumprir agora 450? A gente tem que parar e pensar até agora para o que está sendo dito. Eu sabia que isso não ia acontecer. Eu tinha certeza. Mas a gente vai pegando e vai deixando levar só para ver onde é que vai, né? A mentirada. Mas tem gente que gosta de ser eludida. Marcar uma reunião para discutir reestruturação do partido, quase saiu briga. Quase saiu briga. Certo? Rapaz, essa reestruturação, ela está pronta, tenha tempo, você conversa para ficar andando de novo, para enrolar os outros, fazendo reunião setorizada, para discutir reestruturação. Nós temos que discutir que medida nós vamos tomar na Assembleia. Isso nós temos que estar preocupados. Que medida nós vamos tomar na Assembleia para pressionar o governo? Reestruturação, ela foi discutida. Aumento salarial, moradia, tudo isso já foi discutido. Pauta já foi entregue para o governador, já foi entregue para o secretário dele. Não fizeram porque não quiseram. Essa é a grande realidade. Teve um movimento aqui em Brasília, hoje eu peço até desculpas, companheiros. Eu ia lá participar do movimento, mas infelizmente foi escalado num serviço extraordinário aqui, num 0800, na Serande. Tive que tirar. Eu estou nativo, infelizmente, a gente passa por isso. Eu ia gravar a revista eletrônica deste final de semana com os presidentes das associações do Brasil e a gente aqui, porque a gente quer fazer um movimento nacional. Mas o Rufo está lá conversando com eles, tem outros companheiros, mas eu queria mostrar para vocês este movimento que está sendo surgido com as associações, com os presidentes das associações de todo o Brasil. Peço desculpas, companheiros. Os companheiros da Bahia estavam perguntando por mim, outros que eu conheço, muita gente precisada aí, mas eu não pude ir, porque eu estava escalado e não deu para te gravar essa revista eletrônica que eu tanto queria que fosse dessa forma. Agora, uma coisa que a gente vai tratar aqui agora é a minha indignação mais uma vez. Rapaz, eu não consigo entender a incompetência desse governo local. Como pode, rapaz, enganar as pessoas desse jeito? Nós tínhamos 95 milhões na conta quando nós começamos a Operação Tartaruga, destinada a dar 13% de reajuste para a PM e para os bombeiros. E foi destinado. Veio da rua, já foi destinado. Quando nós brigamos, porque ele foi que não tinha dinheiro que nós mostramos que tinha que estar nos caixas da PM, o que ele fez? Tirou o dinheiro da PM do bombeiro, pagou a saúde. Agora, outro golpe. Ali no jornal Correio Brasiliense de ontem, que eu vou até botar a matéria aqui também para vocês verem, né? O governo está devolvendo 39 milhões de reais que foi destinado a dar aumento para nós, para nós, praça, para toda a polícia militar e o bombeiro militar. Sabe o que ele fez? Criou uma gratificação dos comandantes e estava pagando só os comandantes. Só os comandantes. Isso é um absurdo o negócio desse, né, rapaz? Parece que a corporação realmente é duas polícias. Agora, o que eu fico chateado é em saber que os comandantes concordam com isso, né? Poxa, seria bacana a gente pedir um reajuste para sair só para o praça? Porque quem vai 90% nas assembleias quem vai são praça. São praça. Eu não é verdade. Mas quando o aumento sai isso é para todo mundo. Aí a gente pede igual para todo mundo. Aí quando oferece só para a cúpula, aí eles vão e aceitam. Por que não bateram o pé? Não, não. Vamos negociar igual. Nós fizemos na época do risco de vida que o aumento era para vir só para quem estava na ativa. Nós da ativa não concordamos. Diminuímos o valor, dividiu para poder pegar e atingir os nossos aposentados. Aí é brincadeira, né, rapaz? Se eu estou me dando bem, então eu fico aqui na minha, bacana. E isso já é uma armadilha de todo o governo. Paga os comandantes e manda atacar quem está na frente dos movimentos, quem está tentando fazer movimento. Essa tática aí é da época da ditadura e ainda está sendo muito utilizada aqui dentro. Mas eu fico com esse código de ética também que aí vai ficar pronto. Não vai demorar muito, não. Se não for nesse governo, um outro que entrar vai fazer isso aí. E aí a gente vai mudar essa situação. Porque nós somos cidadãos brasileiros como qualquer um outro. Pagamos os nossos impostos, temos as nossas obrigações, também temos os nossos direitos constitucionais. E a Constituição nos permite o direito de reunir, reivindicar. Não nos permite o direito da greve. Da greve, não. E nós também não somos idiotas. mas não vamos fazer greve. Não é isso? Nós temos outros caminhos, nós temos outras formas de pressionar o governo que todos vocês sabem quais são. E ainda mais, ainda se nós quisermos melhorar ainda mais essa situação. Certo? Portanto, companheiro, eu convido você, dia 13, 13 de setembro, às 20 horas, Praça do Relógio. Precisamos votar. Ou nós fazemos isso, ou não adianta ficar reclamando. Certo? É isso que eu queria encerrar essa revista agora, pedindo para que cada um dos senhores compareça lá e vá avisando os outros companheiros. Gostaria de passar uma novidade para vocês também. Certo? A Armilk Turismo acabou de pegar um hotel, chama-se Hotel Brasília em Caldas Nova, no centro da cidade. Agora está sobre a administração da Armilk Turismo e com preço bem especial para vocês, policiais e bombeiros, com a qual vou botar a tabela aqui. A diária agora para os nossos associados. Associado da Armilk, casal vai ser R$50,00 a diária com o café da manhã. Certo? Não só se vai ter os alunos aqui e também dividimos agora outra novidade que estamos dividindo no cartão. Tem cartão, chega lá a paz. E o chalés? Continuamos com o chalés também. Nós estamos alugando o chalés para quem quer ir de carro com a família grande e temos o hotel também agora. E as excursões continuam saindo no final de semana a R$150,00. Estamos com a próxima excursão marcada para 6, 7 e 8 de setembro. Certo? As áreas já estão limitadas. Vai ser inauguração lá do hotel. Se você quiser ir, está convidado por nós. Certo? E mais outra novidade da Armilk foi com relação ao auxílio acidente. Já me ligaram, gente querendo associar, querendo saber. Mais uma vez, eu repito, é R$100,00 por veículo. Se o seu veículo corrigir ou for roubado, você tem direito de 10 vezes o valor da prestação que você paga. Se for corrigido, ainda tem direito do guincho buscar lá. Essa modalidade é nova também. Então, agora a Armilk está te oferecendo médicos, 6 médicos atender clínico geral, urologia, cardiologia, pediatria, e ginecologia. Certo? Então, essas são as modalidades que nós oferecemos para você e sua família consultar gratuitamente. A Academia de Musculação por Sócio Titular na Senhora é gratuito. Temos o Chalés em Caldas Nova, agora o Hotel em Caldas Nova. Temos as nossas viagens para o Nordeste, que inclusive já estamos vendendo para o final do ano, Réveillon, Janeiro. Já vai preparando para a sua sede que nós já passamos da mais da metade do meio do ano. E quanto antes você pagar, mais barato você vai conseguir suas passagens. Então, nós temos tudo isso aqui para o associado. E eu convido a você, amigos subtenentes, agentes em especial, a associação é sua, ela não é minha. Inclusive, no ano que vem eu vou abrir a eleição, está vencendo meu segundo mandato e eu quero ir embora e deixar a associação na mão de pessoas que queiram tocar para frente. Certo? O trabalho. Se você tem interesse em participar da eleição, montar a chapa, então se associe agora, porque tem um prazo estatutário para você participar. E ele vence agora em setembro. Se você não associa até setembro, nesse meio de setembro, você não pode participar das eleições, nem votar, nem ser votado. Então, o convite está feito, certo? Quero sair de cabeça erguida, deixar algo de bom plantado aqui assim para cada um dos senhores, sabendo que eu fiz o meu melhor. Porque o ano que vem para mim é o ano de eu lutar pelo show em que eu devo ir, a qualquer momento eu devo estar sendo chamado, não sei quando, mesmo indo a conta gotas alguma hora vai chegar a minha vez. E também a eleição, o ano que vem é o ano de eleição, certo? Então, eu estou dando o meu tudo agora e a hora de não ir se cobrando. Porque também não adianta vir pedir aumento de salário no ano que vem, reestruturação, nada disso não adianta. Por isso não adianta vir depois dizer para estar preocupado em sair oficial, não, estou preocupado porque o ano que vem não tem outro caminho não para mim não, certo? É isso aí. Porque tudo vai se encerrar neste ano. Ou nós lutamos agora ou vamos morrer todos abraçados. Beleza? Um grande abraço do parto, fica com Deus, assim que eu me recupero lá dos meus exames lá, certo? Eu volto a falar com vocês no blog. Tchau! Um abraço!